Encontro ao Cor do Sol Distribuição Mega Films Versão Brasileira Herbert Richards De La Vega, acho sua atitude difícil de compreender Eu não sei porquê, só estava pensando na segurança da senhorita Minha segurança? Com meu pai sequestrado, você acha que vão me preocupar comigo? O senhor insistiu para que os homens que o sequestraram dessem provas de que ele está vivo Muito bem Os sequestradores dizem que darão a prova se ela fosse encontrar com eles hoje O que o senhor quer agora? Eles podiam ter mandado provas para cá, para a fazenda Não há razão para que ela os encontre fora daqui Eu digo isso pelo respeito e admiração Vocês ficam discutindo enquanto a vida do meu pai está em perigo Perdoe, senhorita O que é, Domingo? Senhorita, senhores, me dão licença, por favor O que está fazendo aqui? Dom Diego, Dom Alejandro acaba de chegar de Los Angeles Meu pai? Aqui em Monterrey? Está na pousada e quer ver o senhor E ele disse por quê? Não, senhor Ele disse que pode mandar o exército procurar os bandidos Senhorita, ele não deve fazer isso Não enquanto Dom Gregório estiver preso Deve impedi-lo É claro, mas prometa que não sairá Ana Maria, não prometa nada Estou tão confusa Eu não sei mais o que fazer Mas, Diego Por favor, vá depressa antes que seja tarde Está bem Não tome nenhuma decisão até eu voltar Sargento? Sim, Dodie Eu já recebi minhas ordens É claro, que nada pode ser mais importante Do que a certeza da libertação de Dom Gregório E a cada momento que atrasamos Aumenta o perigo E quanto ao dinheiro? O que ele fará quando voltar? Ele é incapaz de tomar uma atitude Pois bem Se você não for, eu irei Eu admiro muito seu pai para abandoná-lo Não, iremos juntos Não posso esperar mais Senhorita, não pode fazer isso O capitão Estrada deu ordens para protegê-lo o tempo todo Sinto muito, sargento, mas já estou decidida Farei o que os sequestradores querem Então, o Cabo Reis e eu a acompanharemos Está ótimo Então, selem um cavalo para mim E bem rápido Tenho que saber se meu pai ainda está vivo Dom Gregório sequestrado Eu sabia que existiam problemas Mas meu filho, por que não comunicou ao exército? Achei que não era uma boa ideia Esses homens são cruéis Sem dúvida Mas não podemos nos render aos bandidos Não importa a que custo for Mas Ana Maria Não adianta A pior coisa que ela pode fazer é se render a eles Vamos comunicar ao governador Papai, não Pelo menos fale com Ana Maria Não nos atrasaremos muito em da fazenda Está bem, eu falarei com ela Sinto muito, senhores, mas eles já saíram Eu não compreendo Ela me prometeu que não sairia A menos que Romero a tenha convencido a ir Quem? Papai, por que não espera aqui até eles voltarem? Bernardo e eu tentaremos descobrir para onde eles foram Está bem Acha que foram pagar o resgate? Não, eu acho que não Ela só foi se certificar se o Sr. Verdugo está vivo ou não Poderia levar meu pai lá para dentro? Sim É por aqui, Sr. Há uma coisa que podemos ter certeza Se o dinheiro estiver aqui, alguém virá pegá-lo Sim É um caso para o Zorro Vamos alvo-me Esperem aqui Vamos lá Olá É este o lugar Onde são vocês? Tem alguém aí? Claro que tem. Todos nós. Trouxe muita gente, senhorita. Onde está meu pai? Ele já vem. Joguem as armas no chão. Rápido! Pode trazê-lo. Papai. Minha filha. Filha querida. Não devia ter vindo. Tive medo que estivesse morto. Ai, papai. Amarrem todos eles. Não ouve por suas mãos em Ana Maria. Isso não lhe agrada, senhor? Vão pagar por isso, juro. Estou tremendo de medo. Levem a moça. Fale comigo! Um soldado corajoso. Mas você não parece corajoso. Vai se arrepender, peão. E agora, patrão, aos negócios. Vai voltar para sua fazenda. Pegar o dinheiro que deram para os suprimentos e vai voltar com ele. Nunca. Como quiser. Já que a filha não está disposta a pagar o resgate pelo pai, talvez o pai pague o resgate da filha. Se não voltar com o dinheiro, eu prometo, senhor, que nunca mais haverá. Não ousaria. Eu faria qualquer coisa por 45 mil pesos. Não arrisque, senhor. Ana Maria é uma pessoa importante para mim. Deixe-me ir com o senhor Verdugo. Prometo que ele voltará com o dinheiro. Está bem. Por que não? Os soldados também ficarão aqui. É para ter certeza de que vocês voltarão. E sozinhos. Não se preocupe, querida. Vou trazer o dinheiro. Mas se você machucá-la... Senhor, tenha a minha palavra. Mas precisa voltar com o dinheiro ao pôr do sol. Se não voltar até lá, não sei o que pode acontecer. Mas lembre-se. Eu não gosto da família Verdugo, nem do pai, nem da filha. Lembre-se disso, se o senhor quiser vê-la viva. Não. Alejandro! Gregório, meu velho amigo. Diego disse que tinha sido sequestrado. Mas veja que está livre. Não, eu já não estou mais prisioneiro. Os sequestradores me libertaram. Mas ficaram com a minha filha. Me dê licença, Alejandro. Romero e eu temos pouco tempo. Seu rosto me é familiar. Romero Serrano, de Santa Cruz, às suas ordens, senhor. Gregório, posso falar com você, senhor? Queira nos dar licença. Nosso tempo está se esgotando. Pode falar com confiança, Alejandro. Romero, ajude. Está aqui. Perdoe a franqueza, mas conhece bem o senhor Serrano? Senhor. Romero investiu em meu projeto. Ele tem sido de grande ajuda. Dom Romero, seu pai e eu éramos amigos. Ele me disse muitas coisas sobre o senhor. Meu pai era muito velho e às vezes falava coisas sem sentido. Gregório, Dom Romero deixou a Espanha escoltado pela guarda. Dom Lourenço me disse que ele tinha gasto uma pequena fortuna para tirar o filho da prisão. Não é verdade, senhor, que seu pai gastou muito dinheiro em troca de sua liberdade? Eu não sabia nada disso. Senhor. Se não fosse tão velho... Eu não ficaria surpreso se ele envolvesse você numa enrascada. Não deve pagar o resgate, Gregório. Está querendo matar a Ana Maria? Não está muito ansioso para pagar o resgate sem lutar? Não dê o dinheiro. Leve o exército até lá. Cerque-os com os soldados. Avise a eles que serão presos se encostarem um dedo nela. Gregório, vamos cercá-los e avise a eles que se machucarem sua filha, serão presos antes do pôr do sol. É, tem razão. Quando um pai está preocupado com sua filha, costuma trocar o preto pelo branco. Eu procurarei imediatamente o Capitão Estrada. Cuidado! Me dê o dinheiro. Seu verme miserável. Eu confiei em você. Eu levarei o dinheiro. Seu velho idiota, acha que não iria matá-lo? Eu acho que não. Surte! ääääääääääääääääääääaäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Não, não. Eu me rendo. Eu me rendo. Você tem uma espada, mas eu tenho Ana Maria. Se acontecer alguma coisa com ela... Se acontecer comigo, Pablo vai matá-la. É. Se quiser ver a Ana Maria viva, Sr. Zorro... Tem que me dar o dinheiro e deixar que volte com o velho para as ruínas. Eles ainda não vieram. Espero que não voltem. Nesse caso, você não viverá o suficiente para esperar mais nada. Não pode falar com uma dama desse jeito. O que vai fazer a respeito? Nada. Eu só achei que o senhor devia parar. Eles estão vindo! Estão chegando com o dinheiro. Ótimo, assim nos soltarão. Mesmo assim perderão suas vidas em minutos. E então, Dom Romero? Conseguimos, finalmente. O dinheiro. Os trapos. Está vazia. Seu velho... Zorro. Zorro. Não se mova. Zorro. Eu sabia que ele viria. Larguem suas armas ou seu chefe morra. Não tentem nada. Ele me matará. O que aconteceu com o Verdun? Não faça perguntas idiotas. Romero. Seu pai está bem, senhorita. Solta os soldados. Façam o que ele disse. Espere um instante. Você não trouxe o dinheiro. E quer que nos entreguemos porque Zorro o matará. Zorro, você errou de estratégia. Você tem uma bala. Se atirar nele, atiramos em você. Se atirar em um de nós, o outro viverá para matá-lo. Idiota! Ele vai me matar. Solte-o. É verdade, senhor. Eu só tenho uma bala. Mas já decidiram qual de vocês vai atirar? Não! Não atirem! Você está com o mosquete. Atire nele, rápido! Vamos, atire! Eu não posso. Romero está na frente. Não está mais. Mais um pouco, cabrinho. Não está mais. Zorro! Vai! Vá! Solta a moça. Vai não fugir. Fique onde está. Mas bem ainda. Não é um problema. A conseguirem. Usarei a faca se tentar me deter. Eu vou matá-la. Solte a moça primeiro, depois lutaremos. Eu não vou soltá-la. Para trás. Vou contar até três. Um, dois, três. Você falhou, infeliz. Tentou matar a testemunha. Tentou matar a senhorita. Vou quebrar o seu pescoço. Queria matar a senhorita. Sargento Garcia. Botou a mão no meu ombro. Sargento, solte-o. Quem? Ele. O senhor quase o matou. É mesmo? É mesmo? Acabou. Obrigada, senhor. Se não fosse o senhor, eu oraria. Mas, senhorita, o Sargento Garcia salvou sua vida, não eu. Se não fosse o senhor, eu já estaria morta. Eu só distraí o Pablo. Foi o Sargento quem tomou a faca. Ele merece sua gratidão. Não. Adeus, senhorita. Seu pai a espera na fazenda. Ele tem razão, senhorita. Fui eu que desarmei o Pablo. Ele fugiu. Não. Ele está caído. Vem ali. Sargento, eu devo muito ao senhor. Não foi nada, senhorita. Gostaria de agradecer. Está bem. Se a senhora insiste, eu... Obrigada, Sargento. Não, não. Não. Não, não. Não. Diego, eu tenho que pedir desculpas a você. Suspeitei e chamei você de grosseiro. Acho que deve estar me odiando. Não, isso não. Você é de Los Angeles. E eu sei que Zorro tem agido em seu povoado. Conhece ele? Bom, nós ainda não fomos apresentados. Mas pode vê-lo de novo quando voltar para Los Angeles, não pode? Ah, se ouvir, por favor, dê isso a ele. Ah, é claro que sim, Ana Maria. E me prometa uma coisa. Sim. Acho que eu não devia dizer isso. Eu sei que é um homem honrado. Não vai abrir e ler, não é mesmo? É muito pessoal. Está bem, eu prometo. Obrigada. É um grande amigo. Adeus, Diego. Vão com Deus. Também esperar. Eu quero estar! Eu quero estar! Eu quero estar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não pensou que eu ia deixar D. Diego me divertir? Vou ler.